Fala aí pessoal, beleza? Quero avisar vocês, feliz ano novo. Primeiro de tudo avisar vocês, o código amigo tá ativo aí, tá sendo feita a entrega de brindes, beleza? Hoje eu vou começar a compra de novos brindes, porque a gente teve muito formulário agora aqui nos últimos dois meses e esgotou os brindes, né? Mas claro que toda vez a gente tá renovando e comprando mais aí. Então pode utilizar sem preocupação e lembrando que a parte desse ano aqui, os brindes vão mudar, vai aumentar o valor. Eu vou tentar dobrar o brinde, beleza? Eu vou começar a mudar um pouco o sistema de brindes, beleza? Quanto mais você depositar, mais ainda você vai ganhar. Depósito acima de 100 dólares vai ganhar até o brinde de uma faca. Quem mais fizer um depósito maior vai ganhar uma faca. Quem fizer mais depósito vai ganhar uma faca. Então vai ter um sistema de brinde muito grande aí. Fica esperto aí. Fica de olho e relaxa que os brindes estão sendo comprados aí pra quem já utilizou aí em dezembro, beleza? E é isso, guys. E vou avisar vocês também de um sorteio aí, cara, beleza? Eu vou estar sorteando pra vocês aí um códigozinho aí de 20 dólares e um de 10 dólares aí, beleza? Só comentar aí, hashtag ano novo aí no comentário aí. Eu vou pegar agora, assim que esse vídeo bater 200 mil, eu vou lá e pego fixo dois comentários, beleza? E hashtag ano novo, um vai ganhar 20 dólares, o outro vai ganhar 10. Vou postar no Instagram a entrega, beleza? Via código aqui, beleza? Então é isso. Porra lá, utiliza aí. Feliz ano novo pra todo mundo. É um sorteio simples por enquanto, mas em breve uns sorteios melhores aí. É nóis, valeu, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Desejar a todo mundo primeiro um feliz ano novo aí pra todos com 2021 próspero, com muitos brindes aí, muito profite. Lembrando que novos brindes estão sendo comprados. E, mano, hoje eu tô aqui. Vou estar abrindo aqui, começando o ano, abrindo no caixa de faca, né, cara? Tá ligado, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui duas caixinhas de faca. E lembrando que os novos brindes estão sendo comprados e em breve aí vai estar saindo aí o vídeo com os novos brindes, beleza? Black Laminate e Falcon Burrell Force. 314? Perdemos um pouquinho. Vamos abrir mais duas. Vamos ver aí. Quero sair no Profit. Opa, foi Profit de novo. Foi Profit de novo. Beleza, 419, ó. Profitamos bastante. Vamos abrir mais duas. Cara, quero sair pelo menos com qualquer um beatzinha top daqui ou uma Talon. Alguma skinzinha top, top. Nossa, deu ruim. Esse sistema muito deu ruim. Tá, 156. Não vou... Não vou desistir. Tá, agora deu ruim. Calma aí. Acontece. Eu tinha dado um Profit grande e arrisquei. Eu comecei que tinha acontado 400, fico pra 440 e top. É aquilo. Não tem Profit infinito. Eu não posso bobear, senão a gente já sai no prejuízo. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma grana aqui na caixa do Lula, que normalmente tá bom. A caixa do Lula deu Profit pra gente. Tá tudo barato, 50% de desconto no site. E vamos ver o que a gente Profita aqui. Vamos ver. Opa. Isolate, pontos de Ray. 10, 28, 10, 5, 55. Quase foi Profit. Fire Serpent. Ganhamos uma Fire Serpent. Que isso, cara. A Lula nunca falha. É 451, cara. Estamos no Profit já. Mas é o seguinte. Eu vou vender Isolate. Vou vender Isolate aqui, ó. Que tá repetido. Essa de 10 eu vou vender. Duas AK. Vou deixar uma AK, uma M4, uma Glock, uma U2 e uma Fire Serpent. Vai, tem uma Fire Serpent. Deixa só Fire Serpent. Temos um inventário já praticamente ali. Vamos abrir aqui, sendo a linha agora. Vamos abrir 4 caixas do Saulo, 4 caixas do Cachorro. Bora lá ver o que que vem. Opa. Pegamos uma Alka S-Move na caixa do Saulo, na última tentativa. Beleza. Vamos... Opa, não. Sai. Vamos fazer um contratinho agora com tudo que é mais baratinho aqui. E veio pra gente... Um Agente Ava. Legal. Um Agente. Tá bom. Vamos abrir 4 caixas do Cachorro agora. 4 Cachorro. Tudo bem pra gente na caixa do Cachorro. Nada legal, hein, mano. A caixa do Cachorro, cara. Nossa, deu bem ruim. 2 dólares. Vai dar pra abrir 2. Eita, a caixa do Cachorro faliu a gente. Tá bom, tá bom. Acontece. Vamos ver aqui. Caixa do Nico. Modo rápido. Temos 8 dólares. Uma caixa New Year Gift. Presentes de Ano Novo. Vamos ver. Uma Bison. Eu acho que é Profit, né, cara? Essa Bison é Profit? 43 dólares, cara. Que presentão, mano. Caralho. Aí sim, velho. Vamos abrir caixinha do Chevy. Caixa do BRD tá fora do ar. Muita gente abrindo caixas. 4 caixinhas do Chevy. Discoteca. Acho que a caixinha do Chevy deu bom pra gente, hein, cara. 5, 6. Não, deu bom não, hein. Nossa, deu bom. É. É, caixa do Chevy não deu bom pra gente. Fazer um aprimoramento aqui. 30 dolinho. E veio 10. Calma aí. Vamos recuperar esses dinheiros que a gente perdeu. 3 modos rápidos. Vem pra gente com a Neonor. Tá, não. Opa, uma Vogue de 20 dólares. Neonor? Ah, não deu. Pera aí. Pedrinho. Caixa do Pedrinho, vai. Modo rápido. Deu ruim. Mais 2 do Pedrinho. Mais 3 do Pedrinho. Deu ruim de modo rápido. A Simobit, 77 dolar. Boa. Caixa do Pedrinho, God. E, guys, temos 2 Simobit, 77 dolar. Eu vou vender uma, mas o certo era eu ficar com ela aqui. Porque eu não tô tirando o Profit. Vamos abrir. Vamos abrir. O que a gente pode abrir aqui, velho? Best in Class. Opa! Oceano Farm. Essa P2000 é rara. Essa P2000 é bem rarinha. Vamos abrir aqui. Símbolo do Ano Novo. O Touro. Eu não sei de onde. Provavelmente é da Rússia. Não sei dizer. Da Polônia. Nossa, aqui deu ruim. Deu bem ruim pra gente. Vamos ver as duas aqui. Opa, beleza. Uma Mac 10 interessante. ''urezaldar'' Comanchinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, guys 7 dólares, vamos tentar finalizar aqui Na jeca, jeca mix Deu ruim Deu ruim Mano, começamos aí com 400 dólares Vamos sair com 550 Montamos o inventário aí praticamente Essas daqui, ó, que tá repetida Como a gente tá muito no profit, eu vou arriscar um pouquinho, velho 10%, velho Se ganhar uma, já é profit demais Se ganhar uma, bastante, é profit Só porque tá repetido, tá ligado? Às vezes compensa arriscar um pouco Às vezes você tira uma faquinha, já pensou? Opa, 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 opa Opa, lá, velho, ó lá Duas tentativas de 3, pegar uma faquinha Vamos tentar mais uma, tem mais uma repetida aqui Tem duas repetidas, na verdade Nossa, calilho de 70 dólares, cara Já pensou? Que isso, mano, estamos saindo com 600 dólares Tá, sobrou uma de 4 dólares Tentar essa Pedeu umas quantas de 30, vai, 14% Opa, 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 opa Veio também, veio também, beleza, guys Mano, pra finalizar Aí, vamos pegar aqui 100 dólares aqui 1 dólar Pra... 50% de desconto, cara Corre aí Abre suas caixinhas Utilize o código amigo aí, cara Tá bem top É isso, guys Quem gostou, deixa o like aí Boa sorte pra participar do sorteio aí Que passou na começo do vídeo É nóis Valeu